Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Cicobi, mais que uma escolha financeira, abra sua conta. Bom dia e bom sábado Brasil. Nesta semana, o viés do preço do milho foi de baixa na bolsa de Chicago, né? Lá a CME, mas chegou a zerar a queda na quarta-feira, mas terminou com dois por cento de queda. As lavouras estão praticamente finalizadas nos Estados Unidos e as condições climáticas estão melhores do que o ano passado. Já o trigo foi e voltou três vezes, mas ontem, sexta-feira, mergulhou, dá uma olhada nesse mergulho e terminou a semana em queda de três e meio por cento em Chicago. A gente está vivendo um momento onde o mercado olha mais pra oferta do que as questões como a guerra entre a Rússia e Ucrânia, por exemplo. Países como Estados Unidos, Canadá e França aceleraram a colheita e conseguiram aumentar um pouco a oferta de trigo no curto prazo. Daí o mergulho, já a soja caiu até a metade da quarta-feira. Na metade da quarta-feira, lá na CME, começou a se recuperar e se recuperou até ontem. A boa contagem de vagens derrubou o preço, mas depois as condições quentes e secas nos Estados Unidos aumentaram as preocupações com a safra e puxaram os preços. A soja terminou a semana com um por cento de alta na bolsa de Chicago. O café subiu mais de quatro por cento lá na bolsa de Nova York com oferta menor no mercado físico e a valorização do real. Se o dólar cai aqui, o preço sobe em Nova York. Já o açúcar subiu mais do que três por cento essa semana. Quase tudo ontem. Ó a disparada que deu na sexta-feira com a Índia proibindo as exportações. Eles dizem que foi por falta de chuva, o que é verdade, mas lá a gente sabe que tá tendo período eleitoral e alguns políticos não querem que tenha inflação, então eles não estão deixando exportar um monte de coisa pra que os preços não fiquem pressionados no mercado interno e subam. Aí já viu, né? É jogo político. Bom, o dólar caiu dois por cento essa semana e fechou aos quatro reais e oitenta e sete centavos. Notícias, o governo japonês retirou a suspensão da importação de carne de frango de Santa Catarina, que tava em vigor desde o dia dezessete de julho. Dois, o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo diz que a produtividade da cana-de-açúcar vai aumentar devido a novas tecnologias de ponta e mais pesquisa. É o agronegócio que não para de orgulhar os brasileiros. Já tá produzindo mais por hectare cultivado, o que também proporciona redução de custos. Três, o embarque de soja do Brasil pra China saltou trinta e dois por cento em julho. Quatro, de acordo com as safras, já foram colhidas sessenta e três milhões e meias de sacas de café e a nossa safra entrou na reta final. Mais uma, o Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, consolidou a sua produção de laranjas nos últimos anos e já produz mais que a Flórida nos Estados Unidos, que já foi símbolo do setor. Na terça-feira, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que vai solicitar uma prorrogação de quatro meses pro incentivo de renovação de frotas de caminhões e ônibus. E se você gosta do meu trabalho, ajude a mantê-lo gratuito. Vote em mim no Prêmio Ibeste, é rapidinho, é grátis pra votar também. É só apontar pro QR Code na tela ou clicar no link da postagem. Eu sou Pablo, vivo o agro! Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.